Cara, vamos ver o que é que dá pra pegar. Passou soldado pra mim. Ô, Jesus. Encontra a Ruby. Deixa eu ver o que é que dá pra fazer. É, galera. Eu tava apertando no botão, mas o botão não funcionava. Vamos lá. Uma diquinha, galera. Vocês forem começar puxando ali o mid, tá? Não compra a faquinha da selva. Espera puxar pra depois puxar, pegar a faquinha da selva. Agora eu não entendi o que é que era. Como é que... Velho. Selena side. Really? Bom, era só pra puxar, mas tá bom, né? Já que o Jock, o Jock, olha que o Francão deu aqui, tá bom. A gente pega, fazer o que? Aqui, meu parça. Aqui, meu parça. Que ruminense o que, rapaz? É aqui, ó. Gostinha. Galera, meio perdido aqui nas rotações, hein? Até a Aurora, que eu pensei que fosse errar na rotação, tá acertando? Tá bom, Aurorinha. Agora você já pode ir lá puxar a sua lena. Uh, Jock, tá perdidão, hein? Jock mandando o cara recuar. Tá perdidão mesmo. Franco rodeando o mid ali, galera. Não dava pra tentar fazer esse... Esse blue, não, tá? Ele ia chegar aqui muito rápido. Joga pra nós. Ah, Seleninha, aí você tirou meu double, pô. Vacila, hein? Ah, rapaz, Seleninha jogou nice, hein? Ó, malandro. Jalzinho também mandou bem, o ruim é que a Turtle tá bote. Tentar correr pra chegar lá na Turtle. Ah, que isso, mano? Como é que ele me acertou, cara? Que mentira. Atrás pro canto, atrás pra cá. Só não deixar resetar. Ô, louco! Ô, Muntum! Devolve minha internet, Muntum! Que isso? Mano, ainda bem que deu tempo de esmaitar. Vou nem gastar minha ult aqui, não. Vamos fazer gotinha lá, garantir essa gotinha, vai. Valeu, Jalzão. Tem gente aqui, hein? Tem gente aqui, hein? Red tinha sido resetado aqui, hein? Não dá nada, tá bom. Bora, deixa eu subir também. Ó, meu time tá brabo na rotação aqui, hein, galera? O que é que ele tá fazendo aqui? O que é que ele tá fazendo aqui? Pronto. Killzinho, Anamara. Pra eu ter feito uma botinha aqui de resistência mágica, tá, galera? Ah, na hora da pressa ali, eu fiz a bota errada, mas não dá nada, não. Vamos chegar junto lá, vai. Abra a moitinha aí, vai. A minha jungle. A minha jungle, como vai, tadinho? Tem um franco descendo, hein, galera? De rua. Dá nem pra eu rotacionar pro top, não. Eu vou tentar dar uma ajuda aqui pro Aurora e... Fazer o Red Turtle. Vamos lá, enquanto isso, eu só aproveito aqui pra telar aqui qual item que eu vou querer, já pra selecionar. Pega essa guine aí. Mataram, boa. Já que mataram, eu tô meio lagadinho. Puxar a Turtle pra fora logo aqui pra gente já garantir Turtle. Gastei nem esmite, que eu vou esmitar é aqui agora. Tá bom, Joel. Tá ruim, não. Francão morre, hein. Olha, eu morria se eu tivesse acertado todas. Pule minguinho, eu sei o que você quer. Ih, quer não. Ela passou direto. Tá bom, tá ruim, não. Preparadinho aqui na cantola, já pronto pra fugir. Tô sem ult, hein, galera. Tô sem ult, mas chega aí, hein. Quase, 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 quase. Ó, ele tá... Pronto. Braus. Pronto, killzinha na mão, já. 100 minutinhos de game, galera. Esperar que os caras não rendam lá, velho. Porque os caras tão meio desanimados com a Mia Jungle deles lá. Ah, a Luhi tá morta aí, já. Dá pra gente fazer Lorde. A gente ainda leva Midia e faz Turtle aqui, ó. Lorde não é Turtle, né. Hum, hum, nice, francão. Mandar até um coraçãozinho aqui, ó. Que tá jogando. Esse aí é assistir o tutorial, hein. Esse aí é assistir o meu tutorial, galera. Pode ter certeza, hein. É, Miazinha. Dá mole aí, Mia. Joel, cuidado, Joel. Aqui tá perigoso, Joel. Quero morrer, não. Sou muito jovem pra isso. Fazer meus buffs aqui, tá, galera. Coisa rápida, só pra... Pra fazer. Aí. Eu não preciso de Blue. Importante pra mim é Red. Mano, o time não para de matá-la. Elsa Selena aí. Assisti o meu tutorial. Pode ter certeza. Eu sou jogador mais objetivo, tá, galera. Eu não sou aquele A-player. Não fica atrás de Kiko igual um maluco. Então... Vou fazer o rebuffzinho aqui e preparar pra fazer Lorde. Tá tudo muito puxado. Às vezes eu posso até perder na aqui. Meu Deus. Galera, 23 a 0, galera. 23 a 0. Jesus. Tudo isso por causa de uma Mia, galera. Pô, como é que é? Todas as Lanes desandaram por causa de uma Mia. Vai ter o Joel. Pode pegar. Ó, Lorde tá open, hein. Lordezão open. A Mia, tadinha. Como vai, ó. Hein, Lua? Tô te esperando. Dá pra fazer Lorde, hein. Ixi, a Leninha deu mole, hein. Agora a gente não faz mais Lorde, não. Pelo certo, a gente não faz mais Lorde, mas... Não custa tentar. Nossa, foi rápido esse Lorde, hein. Rapaz, a gente fez esse Lordezinho aqui rápido, hein. Fazer a build do Eisenbolt aqui. Pera aí. Ó, tem. A Seleninha estragou o Frag, hein. Poxa. Onde é que o Joel, o Joel está em apuros? Joel Redia está em apuros. Ai, meu Deus. Tem a Mia me batendo. O que é isso, Joel? Corre, Joel. Corre, Joel. Dei uma cabeçada, mas tá bom. A Mia tá morta. Ah, cadê meu double? Ah, mano. Que vacilo, galera. Pô. Ah, mas tá bom. O Jogão foi... Cara! Eu já vi acontecer Stomp na vida. Mas, mano... Esse aqui... O que me faz pensar? Será que a culpa foi só da minha, galera? Será que foi só a minha? Vamos ver aqui, ó. Fiquei ouro. A Aurora... A Aurora pegou MVP por causa das assistências. Ai, meu Deus do céu, velho. Não, o Joel também não farpa, não, né, mano? Ô, Mia, calma aí. O que é isso, cara? Como assim, velho? Ai, mano. É isso, galera. Até o próximo vídeo. Clica aí no cardzão que vai aparecer. Falou! Tchau, 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 tchau.